Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só daí saiu Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só daí saiu E quem chorava hoje ria Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje ria Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só daí saiu E quem chorava hoje ria E quem sorria hoje chora E pra mim passou um tempo ruim E o seu começou hoje ria hoje ria E quem sorria hoje ria hoje chora E pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Isso é de ver Isso é de ver Isso é de ver E quem sorria hoje ria hoje ria hoje riaWill